Acidente entre dois caminhões na rodovia Anhanguera, em Orlândia, gerou congestionamento de 3 quilômetros. Um dos motoristas sofreu ferimentos leves e foi encaminhado ao pronto-socorro da cidade. Segundo a polícia rodoviária, o trecho precisou ser interditado até que os veículos fossem retirados da pista. As causas da colisão serão investigadas.